Fala galera, mais um vídeo pra vocês do meu canal Black 046 com mais um vídeo de produtos da Nike Mas também tem um produtinho aqui que eu comprei uma camisa de térmica Não é o foco do canal, mas vou mostrar pra vocês Mas antes de tudo, se inscreva no meu canal, dê o seu like, ativa o sininho Para que você não perca nenhuma notificação e me siga nas redes sociais que está aparecendo aí embaixo Black 046 MTX para Instagram, Facebook e Twitter também galera Bom, eu vou mostrar aqui pra vocês, já tem aqui esse produto aqui que eu vou mostrar E esse aqui é o foco do canal, valeu? Eu vou botar aqui pra mostrar pra vocês galera Então, aqui, essa camisa aqui é muito boa Eu comprei, é muito difícil achar uma camisa dessa aqui que dê dos gordinhos Então, essa aqui é de pesca, é da Mar Negro ela Eu tenho já um vídeo aqui, tá aqui no cardzinho aqui em cima De mostrando ela, mas essa aqui eu comprei uma vez porque duas camisas Uma camisa, ela transpira muito, então o que acontece? Ela vai ter que lavar, então eu comprei essa daqui Uma verdinha, entendeu? É tamanho G3 Cubimim, ó, Mar Negro Entendeu? Mas não é o foco do canal Só mostrei porque chegou junto E aí eu resolvi mostrar Se alguém quiser um vídeo sobre ela Eu mostro Mas acho que não precisa porque já tem um vídeo aí no card Valeu? Então aqui, é... São produtos da Nike Eu vou ligar aqui o... Não sei se tem nota aqui Tem nota fiscal aqui, ó Tá, eu comprei É um casaco Um capuz É... Uma foca Um kit de meia E um boné Entendeu? Alô? Bom, galera, aqui estão os produtos da Nike Que eu vou mostrar pra vocês São quatro produtos Toda hora eu toco o telefone Na hora que a gente vai gravar É isso aí Primeiro vai ser um brusão Essencial Masculino da Jordan Esse brusão aqui Eu peguei na promoção Black Friday Entendeu? Mas é membership também Só que quem é cadastrado no site Ele tem as promoções primeiro, né? Então é... Sempre eles mandam as promoções pra gente Membership Tem até o comercial aí no YouTube, né? Eu não tô... É... Fazer comercial para nada Porque eu não sou patrocinar Isso aqui é tudo comprado, gente Mas eu gosto Porque é um brusão da Jordan Eu compro... Geralmente compro na cor preta Mas eu comprei na cor cinza Por quê? O que é que tá acontecendo? O sol queima muito assim Em cima no ombro E aqui na toquinha Aquela toquinha fica virada Esse aqui tem um burrinho também Ele é um... Brusão Achei muito top Ele é cinza Ele tem essa... Bagulinha aqui da Jordan O bonequinho da Jordan E tem uma... Palavra escrito... Fighter Fighter, né? Entendeu? E ele tem também... Um bolso Canguru Não tem etiquetinha do lado Mais atrás ele tem esse... Essa estampa aqui, ó Também Da Fighter Entendeu? Ele foi... O preço dele... Paguei 249 Entendeu? E ele tem etiqueta dele Original da Jordan Que é a primeira... É uma das primeiras roupas É o produto da Jordan É o primeiro... Primeiro produto que eu comprei da Jordan Foi 249,99 Na promoção Black Friday Entendeu? A única coisa que tem dizendo Que ele é Jordan lá de fora É esse... Simbolezinha aqui do bonequinho É top, top, top Entendeu? Gostei muito Muito E aqui tem... Nós temos... Um boné Esse boné aqui É o boné Nike Sportwear Classic 99 Ele é um boné clássico Ele não é um boné... Clássico São as abas curvadas, né? E o outro é a aba reta Eu já comprei esse boné aqui Camuflado Ele também desbota muito no... No sol Eu acho que eu nem vou andar muito com ele no sol Porque eu gosto desse tipo de boné Então temos ali Já vou usar Ele é de telinha Então ele é de telinha A telinha de detrás é verde, galera Ele tem esse símbolozinho branco aqui Todo verdinho Não é um camuflado Eu tenho um camuflado Só que a camuflado já está todo desbotada Vamos botar pra cá ele aqui Entendeu? E também temos... Um gorrinho Uma touca, né? Touquinha da Nike A touquinha foi... R$109,00 É a Gorro Nike Sportwear WinSexe Entendeu, galera? Aqui faz frio E... É um gorro muito grosso Aqui, ó... Ele é grosso Bom, bom, bom mesmo Deu um total de... Deu um total de 500 e pouco 500... 500... 529,96 que deu Deu uma parcelada de 10 vezes Eu passei de 10 vezes Sempre compro e tal Mas tem mais outro pacote Tem outro pacote aí pra... Pra vir Valeu? É isso aí Então, galera É isso aí, ó Touquinha da Nike O gorrozão ficou Perfeito, perfeito Não sei se eu vou conseguir Fazer outro pacote Que o pacote já não chegou Então acho que vai ficar Só nisso aqui mesmo Quando chegar outro pacote Eu faço outro vídeo pra vocês Valeu? Então é isso aí Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Se inscreva no canal Dê o seu like Ative o sininho Para que você não perca a notificação E me siga nas redes sociais Que está aparecendo aí embaixo No seu vídeo Black 046 MTX Para Instagram Facebook E Twitter também E não se esquecendo Mil inscritos De rumo aos mil inscritos Estamos quase chegando lá Valeu? Fui!